Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, muito boa tarde a todos. Tentando não repetir assuntos, que não é fácil, porque há uns que são o prato do dia, e talvez começar pelo PRR, com a introdução de uma dotação no programa que tinha ficado inicialmente de fora, que se distribui, embora ainda há quem dos 2% que tinham sido recomendados pelo Parlamento Europeu, mas enfim, distribui-se em 150 milhões de euros para património e cerca de 93 milhões de euros para digitalização. Outro tipo de infraestruturas, as infraestruturas do futuro, se assim podemos chamar. Mas, de facto, parece-nos, e parece-nos consensual também, que o que fica a faltar neste programa, neste PRR, é uma aposta séria na revitalização e na recuperação do tecido cultural entendido, como a Sra. Ministra agora também dizia, nas pessoas, os profissionais que depois potenciam estes equipamentos que vão ser requalificados e que poderão ficar fechados por falta de programação regular, se, de facto, também estas pessoas não forem incluídas na lógica da recuperação e da resiliência. E, portanto, a nossa apreciação genérica em relação ao PRR começa por este ponto de partida. Em todo o caso, e, obviamente, subscrevendo a necessidade de recuperação do património e da utilização destes fundos para esse efeito, a primeira pergunta que gostava de fazer muito concreta é sobre a raspadinha do património cultural, porque eu nesta fase, provavelmente falta de informação minha, mas nesta fase já não sei se vai ou não vai acontecer, era suposto acontecer agora, de acordo com o Orçamento de Estado, em maio, arrecadar 5 milhões de euros por ano, o SES manifestou-se contra e eu não sei se vai ou não vai, afinal, ter lugar. Esta é a primeira pergunta. Ainda sobre património, sobre património que não pode ficar à espera da intervenção do PRR, gostava de voltar ao Museu Nacional da Arte Antiga, que já aqui foi falado, mas também poderíamos falar de outros, como, por exemplo, o Museu Nacional do Azulejo, mas, concretamente, o Museu Nacional da Arte Antiga, que é um espaço de visitas por turistas, turismo que vai abrir, espera-se, durante o verão, com alguma potencialidade. Aquilo que sabemos é que está em risco de não abrir algumas das suas salas e, por razões, de patologias na sua infraestrutura. A DGCP, o que diz é que está consciente destas patologias, que sabe que pode pôr em causa esta abertura, mas que também sabe que é preciso esperar por recursos técnicos e financeiros que não estão neste momento disponíveis. Apontando, parece-me, para o PRR, mas entre o PRR e este verão, por exemplo, vai uma grande diferença. E eu perguntava-lhe o que é que vai ser feito, se há alguma coisa transitoriamente, para que, do ponto de vista também da rentabilização deste espaço e que possam recuperar algum daquilo que era a sua expectativa de rentabilidade, possa, de facto, acontecer. Depois, gostava de lhe falar ainda também sobre património, deste anúncio, gostava de lhe falar, não, gostava de lhe perguntar, para mim não ficou muito claro esta ideia que vem anunciada no Conselho de Ministros de uma regra de 1% do preço de contratos superiores, a 5 milhões de euros, para ser aplicado na inclusão de obras de arte nestas obras públicas. A minha pergunta é, este 1% é a contraparte que o Ministério da Cultura colocará para obras de arte que vão ser incluídas nestes espaços, ou é do preço desta obra que se retira estes 1%? Porque, apesar de tudo isto, faz alguma diferença do ponto de vista do incentivo daquilo que é feito. Portanto, gostaria que me esclarecesse esta dúvida. Achei graça, e é mesmo graça, porque o Sr. Primeiro-Ministro fez, a propósito disto, fez um comentário, disse que o Governo ia retomar uma regra, e cito, antiga, que caiu em desuso, segundo a qual pelo menos 1% de cada grande obra pública vai estar afeto à encomenda de obra artística. É engraçado porque esta regra antiga, eu suponho, não sei se o Sr. Primeiro-Ministro se referia a isto, mas há de facto um despacho de 1954 que instaura a obrigação de inclusão de obras de arte em edifícios de promoção municipal, que deu origem, por exemplo, aos painéis da Infante Santa aqui em Lisboa, mas eu não sei se é esta regra antiga que o Sr. Primeiro-Ministro se referia com tanto apreço, embora eu não veja com maus olhos que assim aconteça. Depois gostava de lhe perguntar também sobre uma outra nota que vem no Conselho de Ministros que tem a ver com a resolução que cria a Rede Portuguesa de Arte Contemporânea e nomeia o seu curador. Nomeia, vamos lá ver, não é bem assim. De facto, em julho de 2020, a Sra. Ministra fez o primeiro anúncio desta rede e desta equipa, perguntaram-lhe se esta coleção tem curador, repito, em julho de 2020, e a Sra. Ministra disse que sim, que já tem uma equipa e o curador seria o David Santos. Depois foram nomeados em despacho do Diário da República em janeiro de 2021 e agora aparece este comunicado do Conselho de Ministros de Abril de 2021, não é propriamente então uma novidade, é uma novidade já com algum tempo, mas a minha pergunta nem é esta, é este curador e esta equipa, que de resto inclui uma pessoa do seu gabinete, passaram pela Cresap, existe algum concurso ou é uma nomeação de facto? Só para perceber porque, apesar de tudo, este projeto é um projeto importante, há de haver uma orientação política, presumo eu, ou pelo menos uma intencionalidade política nesta estratégia nacional de arte contemporânea e de uma coleção por parte do Estado e eu gostava que estas pessoas tivessem algum tipo de escrutínio, não são eleitos, não passam por nenhum crivo e eu gostaria de saber então qual é a lógica desta escolha. Depois, Sra. Ministra, como não podia deixar de ser, gostava de lhe falar no Estatuto do Artista, já ouvi muito sobre isto, já sei que vai para consulta pública amanhã, eu de facto não conheço o documento, portanto também não vou especular particularmente, mas enfim, não querendo ser uma exceção a todos os restantes, também nós falámos com o setor, com as pessoas, como diz a Sra. Ministra, e eu só gostava de lhe perguntar o seguinte, há realmente, daquilo que nos dizem, há vários pontos que são pontos de discórdia, eu como lhe digo, como não li o documento não tenho a certeza exatamente do que é que lá consta, mas por exemplo, dizem-nos que no caso de um trabalhador independente parece haver uma grande desproporção entre a carga fiscal e contributiva e as formas de proteção e de apoio social, por exemplo, a base de incidência que o contributivo passa a ser 100% e não 70%, a taxa contributiva dos trabalhadores independentes passa de 21.4 para 25.2, o que significa um grande aumento na prestação a pagar à segurança social. A Sra. Ministra tem abertura para rever estes valores, é isto que resultará até 31 de dezembro de 2021, pode passar por mexer nestes parâmetros e nestes valores, da mesma maneira há bocadinho falámos nos subsídios de suspensão de atividade, também existe aqui um problema na exigência de três meses de inatividade absoluta para que possa ser elegível para o receber, também isto está em aberto, Sra. Ministra. E finalmente, também a Sra. Ministra falou aqui já sobre isto, na ideia que nos parece boa do valor dos cachês ser convertido em dias de trabalho, mas o valor que está a ser atribuído a essa faturação são 36.57 euros por cada dia de trabalho, o que é um valor muito elevado face àquilo que é a realidade média do setor e, portanto, também lhe pergunto, a minha questão é esta, é este género de questões práticas, e vou terminar, Sra. Presidente, que pode ser ainda discutida ou esta expectativa mais vale cortá-la já de raiz porque passa também pelas finanças, passa pela segurança social e não há margem para alterar. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. O Sra. Ministra tem a palavra para responder e será o fim da primeira ronda. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelo conjunto de questões bastante diversificadas. Começando pelo PRR e pelas questões que a Sra. Deputada aqui coloca, relativamente à revitalização, o termo que utilizou do tecido cultural e, portanto, mais uma vez estamos a falar de pessoas, como a Sra. Deputada bem saberá, o PRR, como instrumento financeiro, não financia custos recorrentes, ou seja, despesas recorrentes. E, portanto, essa é naturalmente uma das limitações do plano relativamente àquilo que, enfim, não pode ser uma componente própria, por exemplo, para a programação cultural. Porém, como há pouco estava a responder, eu realço que este investimento de 150 milhões de euros nos museus, monumentos e património e de 92 milhões de euros nas redes culturais, terá um impacto muito significativo na criação de oportunidades de trabalho e de emprego. Bom, por um lado, naturalmente, vou só dar alguns exemplos, mas, para ilustrar, no que diz respeito aos museus e monumentos nacionais, é óbvio que um investimento desta dimensão, com este nível de estruturação, vai permitir criar inúmeras oportunidades de trabalho para toda a área conservação, de restauro, de intervenção no edificado, de intervenção no património móvel. Aqui está também o programa do Saber Fazer, portanto, das artes e ofícios, com cerca de 2 milhões de euros, que vai criar inúmeras oportunidades e contratos de trabalho em todo o país. Portanto, estamos a falar de um investimento que tem um impacto muito significativo em diferentes áreas técnicas e artísticas em todo o país. E o mesmo se pode dizer relativamente aos equipamentos culturais e aos teatros e cineteatros, porque, aliás, o que nós quisemos, e para que fique claro, aquilo que foi aprovado em Conselho de Ministros tem um reflexo no PRR. O facto de termos aprovado no Conselho de Ministros a revisão do modelo de apoio às artes e a rede de teatros e cineteatros e, em simultâneo, a componente no PRR relativamente ao investimento na transição digital e na digitalização de conteúdos, o que vai permitir, precisamente, é reabrir muitos equipamentos culturais ou, pelo menos, enfim, dar apoio financeiro à regularidade da programação cultural em muitos equipamentos que, hoje em dia, não têm programação regular. E, portanto, o que nós estamos a fazer é exatamente atuar para criar as condições para que existam mais oportunidades de trabalho agora e no futuro. Quer através do PRR, quer dizer, através dos dois diplomas que aqui estou a referir, da rede de teatros e cineteatros e da revisão do modelo de apoio às artes. E, por isso, encontramos, julgo eu, uma forma, uma forma que, aliás, foi já aceita pela Comissão Europeia, uma forma de criar oportunidades de trabalho, dinamizar o tecido cultural, como referiu, através de investimentos que vão possibilitar esta reprodução de efeitos no emprego e no trabalho no setor cultural. Relativamente à questão que refere do Museu da Arte Antiga, de facto, o Museu da Arte Antiga é um dos que está no PRR, como referiu. Hoje, aliás, já foi tornado público as diferentes componentes que estão incluídas no PRR na área da cultura. Vamos ver, nós o que estamos a programar, naturalmente, até porque, como sabe, o prazo para o PRR é bastante mais curto do que o prazo para o próximo quadro financeiro plurianual. E, portanto, o que nós estamos a programar é começar, naturalmente, já este ano 2021, a preparar todas as intervenções para que, em 2022, elas possam iniciar, até porque os nossos prazos são curtos. E, portanto, respondendo à sua questão, nós estamos, neste momento, a focar todo o trabalho e a atenção nas intervenções que estão listadas no PRR, nomeadamente no Museu da Arte Antiga, precisamente, para concentrar recursos e esforços para poder fazer, digamos assim, a empreitada que está inscrita no PRR. A questão que coloca do 1% em arte, de facto, é um princípio antigo, depois também existiu nos anos 90, talvez a senhora deputada não saiba, mas nos anos 90 também existiu este princípio. É um princípio que valorizamos muito. Eu, pessoalmente, valorizo bastante. De facto, a senhora deputada referiu um exemplo, que é o exemplo aqui em Lisboa da Infante Santo, mas a verdade é que, se pensarmos um pouco sobre o nosso país e sobre os segmentos culturais, nas escolas, nos hospitais, nos viadutos, nas barragens, em muitos locais por onde passamos, a arte pública está presente na nossa vida. E o facto de a arte pública estar presente na nossa vida é algo que, se calhar, já muitas vezes não valorizamos, porque, de tal maneira, já nos habituámos à obra da Maria Cael na Infante Santo, que já nem valorizamos, mas a verdade é que está presente na nossa vida e faz diferença. E, portanto, o que nós queremos, o que o Governo quer com este diploma, é, precisamente, incorporar no caderno de encargos que 1% do valor será para a incorporação de uma obra de arte. Que será, aliás, um exemplo fácil de dar quando se constrói uma estação de metro. A estação de metro constrói-se com, tipicamente, uma parede de azulejo com obras de artistas portugueses. E, portanto, aquilo que estamos a fazer, no fundo, é incorporar este valor no valor da empreitada. Relativamente ao Curador de Arte Contemporânea, o Curador de Arte Contemporânea, Sra. Deputada, é uma estrutura temporária, portanto, não vai à Cresap, nem faria sentido que fosse à Cresap. É uma estrutura temporária. O Dr. David Santos, de facto, tem vindo a trabalhar como Curador. Foi, aliás, o David Santos que fez a Curadoria da Exposição, por exemplo, que está no Parlamento Europeu, no âmbito da Presidência Portuguesa. O que esta Resolução do Conselho Ministro faz, no fundo, é colocar mais três anos de trabalho como Curador da Coleção e uma equipa que é uma estrutura temporária que irá trabalhar com o David Santos nesta missão, criando aqui um cruzamento, que para nós também é muito importante, entre Centros de Arte Contemporânea que existem em todo o país. Isto foi feito o levantamento, são cerca, nesta primeira fase, são cerca de 120 locais identificados em todo o país, enfim, desde privados a municipais, que funcionam como Centros de Arte Contemporânea, não são muitas vezes com coleções próprias, outras vezes com coleções privadas que estão em depósito de longa duração, enfim, a diversidade é bastante e, portanto, esta estrutura que significa precisamente a criação, não é verdade a criação, porque ela já existe, mas enfim, a constituição de trabalho em rede como espaço de circulação da arte contemporânea, que permitirá também uma maior circulação da coleção de artes do Estado por todo o país e, portanto, é o cruzamento entre estas duas dimensões que aqui fica estabelecido. Finalmente, quanto ao estatuto, mais uma vez esta conversida que voltaremos ao tema, mas para dar respostas a duas questões, sim, como já disse várias vezes, temos toda a abertura para alterar, sim, foi feito um trabalho, não vou esconder, complexo, difícil no Governo, como é evidente, eu já disse várias vezes, pode ser sinal de várias coisas, mas eu vou voltar a dizer, se tivesse sido fácil já teria sido feito e, de facto, não é fácil, é um trabalho complexo, é um trabalho que exige articular diferentes perspetivas, diferentes desejos, diferentes vontades, mas que é muito importante seja feito e da parte do Governo, quer do Ministério da Cultura, quer das Finanças e da Associação Social, existe interesse, vontade, persistência em levar até ao final e abertura para mudar e para adequar o que for necessário. Referiu aí uma questão, aliás, que já não está como está, referiu a questão dos 100%, não está a 100%, está a 70%, portanto, eu sei, eu sei, eu estou a referir porque, portanto, o que foi aprovado foi sobre 70% do rendimento e não sobre 100% do rendimento, foi a versão que foi aprovada, está com essa alteração. De facto, a questão dos três meses que colocou é também uma questão que foi discutida, houve naturalmente a proposta que fosse apenas de um mês, fica três meses, mas com total abertura para anualmente discussão pública, voltámos a discutir essa e todas as outras questões. Insisto, e vou dizer isto várias vezes, não existe qualquer vontade ou qualquer preconceito em manter firme ou manter fixo uma posição imóvel. Existe da parte do Governo uma única vontade, que o Estatuto seja aprovado, que entre em vigor em 2022 e que responda de uma vez por todas às necessidades que sabemos que o setor tem. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigada.